Um minuto que o cineasta Herbert Lisboa Torres Hoje, de uma forma triste, vai fazer um registro histórico aqui De um lugar que deu vida para esse lugar chamado Fernão Velho É essa fábrica aqui, Fábrica Carmen Apesar da data estar ali em cima ser 1952 Ela não foi criada nessa época Mas fundou esse lugar aqui A gente está aqui com o nosso amigo Fábio Galeiro, famoso aqui Fábio, como é que foi? Quando essa fábrica foi fundada aqui em Fernão Velho, aqui em Maceió? Essa fábrica foi fundada aqui no mês de março de 1857 Tem essa data aqui que você já frisou Essa data é só reforma e ampliação dessa fábrica 1857 A data de fundação A data de fundação Então é importante aqui falar com o Galego Porque depois disso a fábrica foi desativada E retornou, retornou em que ano? Ela só passou oito meses fechado Depois ela voltou Foi isso que ocorreu o primeiro fechamento em 1996 Em 1996 fechou a primeira vez? Isso, depois ela voltou a funcionar em 1997 Certo Um ano depois mais ou menos? Isso, oito meses, né? Oito meses depois Depois trabalhou Trabalhou e começou a dificuldade Intensificando E chegou em mil Em 2010 ela encerrou as atividades Em janeiro de 2010 ela encerrou as atividades Por ser considerada inviável Para se manter viva no mercado competitivo Na verdade então ela Em 2010 foi o último fechamento dela Vai fazer quatro anos mais ou menos Está fechado, é isso? Quatro anos e cem meses Quatro anos, né? Essa comunidade aqui de Fernão Velho Dá um geral aqui por favor Essa comunidade de Fernão Velho É uma das mais antigas de Maceió E foi fundada praticamente por causa da fábrica Seria isso, né? Tinha aqui, tinha Bebedouro Tinha em Jaraguá mais ou menos Maceió, não era? Pelo registro histórico é mais ou menos isso É uma comunidade muito antiga Mas ela vivia em volta E de acordo com a própria fábrica Veja aí, vamos olhar Galego Vamos andar um pouquinho aqui A gente está com imagem de Rafael Lisboa Aqui, a fábrica está totalmente abandonada Há quatro anos de novo E ela dava vida e dava sustento Às pessoas dessa comunidade aqui, ó Olha lá na frente, ela é bem grande É uma região grande Infelizmente, ela continua Quais são, Galego, quais são Existe alguma esperança Do retomar dessa fábrica Carmen? Não, infelizmente não Por conta de ter seus equipamentos Já foi comercializado Já foi leiloado A não ser com outra Outra atividade Outra atividade Não como criação e tesselagem Como ela nasceu Nasceu e cresceu Toda a comunidade Com essa diretriz De trabalhar só Uma parte de transformação Um produto Matéria-prima Que era o algodão e poliéster É o algodão e poliéster A matéria-prima Ela exportava para aquele lugar? Chegava a exportar até para a Itália Para a Itália Chegava, né? Olha aí Que coisa interessante, gente Uma fábrica alagoana Brasileira Datada de 1857 Foi criada Ela está aqui abandonada E a gente Através de um minuto Com o Sinatra Eberts Boa Torres Com solidariedade Ao povo de Fernão Velho A gente pede As autoridades Que comecem a pensar Um pouco sobre isso Não é, Galego? Para que faça Alguma atividade Produtiva Comercial Para ajudar A comunidade de Fernão Velho É mesmo porque A estrutura dessa fábrica Foi desenvolvida Para o processo industrial De criação e tesselagem Mas, Anzei Você tem uma área Uma área construída De 24 mil metros De área construída 24 mil metros E está aqui Hoje está aqui Um total Um total Abondando, né? Ninguém dá o mínimo Para isso O governo As autoridades Ninguém se envolve Né? Dere as costas Para esse bairro Que nasceu e cresceu Em volta de uma fábrica Bom, eu faço um pedido Ao prefeito de Maceió Rui Palmeira Ao governador Do estado de Alagoas Teotônio Vilela E a presidente da República Dilma Rousseff Para que vejam Com muito carinho Esse local Que é um lugar Muito bonito aqui É em Maceió ainda Um pouco isolado Mas é dentro Da cidade de Maceió Da bela Maceió Que tem casas antigas aqui Então é um patrimônio histórico Todo o bairro aqui De fato É mais um minuto Com o Cineacha Eberto Isboa A todos Com o apoio Da Talentes Brasil Instituto Carlos Saterde E a TV Maceió Tchau